E aí pessoal, tá indo pra você a primeira promoção diet aqui na... Sunhouse! É isso aí pessoal, Sunhouse com a promoção mais magrinha em termos de móveis e decoração pra você. Tudo bem Paulo? Tudo bom Arnaldo. Rapidinho nesse conjunto estofado aqui, emborrachado, dois lugares, mais uma curva, mais dois lugares, que vai sair três parcelas iguais de 820 cruzados novos. Isso, tecido. É lavável esse tecido aí? É lavável. Você faz até inclusive um teste, né? Vem aí risca e você logo apaga o risco, a sujeira, é isso? É tecido exclusivo da Casa Fortaleza. É isso aí, beleza. Esse conjunto ninho que a gente tá vendo agora, tem três modelos, é isso? Isso, três modelos em vários acabamentos. Quanto vai sair? Sem choro, preço cash, 230 cruzados novos. 230 à vista, à vistão lá, apagou ou levou? Isso. Bonito, hein? Essas poltroninhas que a gente tá vendo agora vão sair três parcelas iguais de 110 cruzados novos. Isso, perfeito. Tem vários modelos e vários acabamentos. Agora, essa sala de jantar que a gente tá vendo agora, mesa, tampo de vidro, quatro cadeiras, mogno, acabamento de poliuretano? Isso. Três de 300 cruzados novos. Três parcelas iguais de 300 cruzados novos. Pra encerrar, vamos ver esse conjunto Chesterfield, é isso? Isso. Dois mais três lugares que vai sair aqui na Sunhouse, um preço super legal. Três parcelas iguais de 495 cruzados novos. É até o preço... Vários padrões. Isso. Pode escolher os tecidos. E é o preço da última promoção, tá congeladinho. Nossa, o cara congelou. Pessoal, só vindo aqui pra comprovar. Sunhouse, Avenida Pacaembu, 915, 825-5611. Vai de agora até acabar o estoque, só que corre e abre domingo pro seu conforto. Tchau.